Eu entrei na maçonaria em novembro de 1985, esse mês passado, agora dia 28 de novembro, eu completei 37 anos, mas já fazia algum tempo que eu queria entrar, aos 16 anos de idade eu entrei na Ordem Rosa Cruz, então eu sempre tive um interesse muito grande por essas buscas de alguma coisa a mais, mas em função da vida, de trabalho, de faculdade, então só depois que eu terminei a faculdade é que eu consegui realizar esse sonho, isso foi em novembro de 85, 37 anos. Como que foi o convite, Fernando, pra você chegar na maçonaria? Porque não é um convite, não é você chegar lá e... Não, não, não. É isso aí, eu quero entrar na maçonaria, tem umas espúrias que são assim. Tem, tem. Até isso que eu ia perguntar, você falou que era seu sonho fazer parte da maçonaria, mas não é bem assim. Olha, tem um ditado místico, se você estiver pronto, você pede que você vai ser encontrado. Eu fui convidado por um grande amigo meu, que trabalhava comigo, e depois, na verdade, ele foi me explicando, foi me contando, mas ele demorou acho que quase três anos pra me convidar, tá, ele queria ter certeza a respeito do que que eu queria, do que... Então, há convite. O sistema brasileiro, o sistema implantado na maçonaria brasileira, você convida uma pessoa que você conhece pra vir trabalhar junto com a gente, junto com a sua loja, né? Então, nós costumamos dizer que nós procuramos trazer as pessoas boas pra torná-las melhores e poder construir um mundo melhor ainda. Entendi. Fazer pessoas... De pessoas boas, fazer pessoas melhores ainda. Entendi. Pode falar, Bruno. Já entro nas perguntas aqui. Maçom, necessariamente, é uma pessoa rica? Porque tem essa mística, né? Todo maçom é... Cara que é abastado, financeiramente. Trinta e sete anos, eu ainda não sou rico, não. E é grão-mestre. É. Não, isso é uma lenda. Não existe isso. Eu sou rico, sim, de amizades, eu sou rico de conhecimento, eu sou rico de relacionamentos, essa é uma, na verdade, uma grande riqueza, né? A gente costuma dizer que você tem mais quando você é do que o que você materialmente você tem. Materialmente, bate o vento e leva tudo embora. Aquilo que você constrói dentro de você, ninguém te tira. Sim, sim, sim. O dinheiro, ele é passageiro. É. Tem uma pergunta aqui, ó, do José... Acho que deve ser do José Eduardo Júnior, não sei se é do pessoal lá do SL, se for me confirma. É, ele perguntou se hoje existe algum tipo de problema entre o Grande Oriente Paulista e o GOB, que acho que é o Grande Oriente do Brasil. Não, não, não. Nem, hoje a maçonaria, isso vai ser mais importante para um assunto que o Bruno tocou alguns segundos atrás aqui. No Brasil hoje tem três grandes vertentes da maçonaria chamada de regular. O que é a maçonaria regular? É a que é reconhecida no mundo todo, que nós temos um relacionamento em todo o mundo. Que é os Grandes Orientes Independentes, do qual no Estado de São Paulo é o Grande Oriente Paulista, que eu faço parte, o Grande Oriente do Brasil e também as Grandes Lojas, que aqui no Estado de São Paulo é a grande loja maçônica do Estado de São Paulo. hoje nós trabalhamos na mais absoluta paz e amizade. Eu costumo dizer que eu tenho um grupinho de WhatsApp, que era tudo é WhatsApp, que são os três grãos mestres, eu e os outros dois grãos mestres. Então tudo que a gente tem dúvida, quer convidar, quer trocar uma ideia, quer marcar um almoço, é pelo WhatsApp em tempo real. O Fernando, tem muita gente fazendo perguntas, tem pergunta interessante aqui, tem uma pergunta do João Paulo, ele perguntou se o sistema de convite, essa aqui é mais rápida até de se responder, esse sistema de convite, se ele é só aqui no Brasil ou no mundo todo é assim? Não, não é no mundo todo. Existem países, os Estados Unidos, por exemplo, que eles priorizam a manifestação do interesse. Sim. Então, mas os países, o Brasil, ele segue uma linha de maçonaria mais francesa, mais europeia, Europa continental. A Inglaterra é um outro sistema, que é você escolher uma pessoa para fazer um convite e você trazer. Quer dizer, nos Estados Unidos é priorizado a manifestação do interesse. Você vai lá, bate na porta, escuta, como é que eu faço? Eu queria, dá para vocês olharem para mim, coisa e tal. Então, nos Estados Unidos é prioritariamente a manifestação do interesse. É como se fosse meio que um vestibular ali, então, nos Estados Unidos, ou existe um estudo para pensar em tudo? O nosso também é vestibular, não é porque eu indico você ou o Bruno que a minha loja vai abrir tudo. Existe um processo de seleção, existe um processo de pesquisa. A gente prioriza muito a paz, a harmonia familiar. Então, eu não sei se vocês são casados, não temos interesse nenhum de trazer alguém para a maçonaria cuja esposa seja contra. Por que pode ser contra? Por preconceitos religiosos, por desconhecimento. Por misticismo colocado em cima da maçonaria mesmo. Por misticismo colocado em cima da maçonaria. Antigamente, se dizia, olha, não vai lá não, não entra lá, porque o dia que você quiser sair, eles vão mandar te matar. Então, ainda existe esse tipo de preconceito. Então, não é um interesse nosso de causar nenhum tipo de desarmonia, desequilíbrio na vida de ninguém. Então, mesmo eu convidando algum amigo, não eu, mas os meus pares, os outros maçons, vão proceder a uma análise. Vão na sua casa, vão conversar com você. Meu, você está querendo ir lá, mas o que você quer ir lá, por quê, qual é o teu interesse? Não tem uma sindicância, vamos dizer assim. Até mais tem muitas pessoas que querem entrar por pura curiosidade também, né? Porque eu ouvi falar que quem entra vai ficar rico. Sim. Tem gente que pensa isso. Na verdade, foi explicado para a gente aqui uma vez o seguinte, não é que quem entra vai ficar rico, nada do tipo. É que o maçom ajuda o maçom. Também. Em princípio, sim, mas dentro de um critério de... Ética. De ética. Sim, sim, sim. Eu estou dizendo, por exemplo, eu preciso... Eu preciso de uma porta para esses coisas. Você precisa de uma marceneira. E eu sei que o senhor da sua alônia, o senhor tem que ter uma marcenaria. Por exemplo, eu não sei se vocês já foram ou são comerciantes. Você vai numa casa de material de construção para comprar prego. É muito comum, pô, está caro e o proprietário te dá 10% de desconto, 5%, 20%, sei lá. Então, é esse o princípio. Se eu estou atendendo você, que é meu irmão maçom, por que eu não posso te oferecer um desconto que eu também ofereço para outros clientes? E se você é um comerciante de que eu preciso, por que eu também não posso priorizar você em detrimento de outros? Isso acontece na vida social. É, é. Normalmente também. Então, na verdade, existe sim um networking, existe uma aproximação. Dentro, você falou a palavra absolutamente correta, dentro de um conceito ético. Dentro de uma transparência, de uma amizade, você vai comprar, pô, legal, eu vou lá comprar uma pizza na tua pizzaria, de quebra tem um bate-papo, de quebra tem uma conversa, senta junto, tem essas questões. Não, uma amizade como muita gente faz, vamos supor, vai na faculdade, no ensino médio, continua uma amizade pós o curso ali. Melhor. É, não, mas eu digo assim, que existe essa aproximação que a... É, um exemplo ali, né? É, depois eu vou contar o segredo da maçonaria. Vai contar o segredo? Vou contar. Então, o pessoal que tá na live, então, Felipe, fique na live, compartilhe, o pessoal que tá chegando aqui pelo Fernando, pelo pessoal que compartilhou e não tá conseguindo mandar mensagem, por quê? Porque não é inscrito no canal. Exatamente, Bruno, como é que faz? Tem que se inscrever no nosso canal, você consegue mandar sua mensagem, espera um pouquinho lá, você já consegue mandar sua mensagem, quer mandar sua pergunta, quer ajudar o programa? Super chat do lado, aí tem um cifrãozinho, você consegue mandar, a partir de 5 reais sua pergunta fica em destaque, ou se não, através do nosso Pix, que o Maicon vai fazer o trabalhinho dele ali, colocar aqui em cima, que a chave Pix é o e-mail, tá? Isso não é podcast, arroba gmail.com. Fácil. Aí o Rafael vai tirar print lá e vai me mandar, se ele estiver vendo a gente aí, ele já me manda, correto, Felipe? É isso aí. Bruno, interessante, tem bastante gente aqui no chat, aqui tem um pessoal que veio aí com certeza, com certeza, pelo Fernando, mas um abraço já pro pessoal do Grande Oriente Paulista aí, que são aí os pares aí do Fernando. A Estela tava com a gente aqui. A Estela tava aqui, eu não vi. Estela, um beijão pra você também, pra você, pro Danilo, pra todo o pessoal da sua casa. Dentro de umas perguntas que estavam colocadas aqui, ô Fernando, tem uma pergunta que eu achei interessante fazer. Existe maçom ateu? Não. Não existe maçom então? A não ser que tenha entrado mentindo, mas não. É fundamental e é a primeira coisa que vão perguntar pra você, se você acredita num ente superior, num ser superior. Esse é o fundamental. É um princípio mundial, não é um princípio brasileiro, é a norma de reconhecimento, é a crença num ente superior. Que na maçonaria brasileira nós chamamos do grande arquiteto do universo. É o princípio gerador, é o princípio que gerou, que criou, que engedrou todas essas questões. Então, não. Existem, acho que uma única escola filosófica dentro da maçonaria que não é ateu. Eles preferem a linha do agnosticismo. Eles seguem uma linha libertária tão independente que eles reservam a crença absolutamente pessoal. Você tem a sua crença. Legal, tudo bem. Não se toca mais isso. Mas não, é fundamental. E em todas as nossas reuniões, na minha escola, por exemplo, é fundamental a presença do livro sagrado, que pode ser da crença pessoal de cada um, a Bíblia, o Bagávio da Gita, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. Sim, o Alcorão, nós temos judeus, maçons, nós temos muçulmanos, maçons, é importante a crença e a presença de um símbolo superior. Isso, isso. Entendi. Eu, por exemplo, eu estava lá fora e o senhor me perguntou em relação à religião, se eu tinha religião. E eu falei que não, que não tinha religião. Que não era ateu, mas não tinha uma religião ali para seguir. E acreditava que existia alguma coisa ali que movia tudo isso, que fazia esse teatro todo acontecer, que é a nossa vida, mas que não tinha me encontrado em uma religião. Esse tipo de pessoa é aceito na maçonaria? Ô, Felipe, vamos fazer uma diferença, uma separação, que as pessoas não costumam fazer. Separar religiosidade de entidades religiosas. A palavra religião, ela vem do latim religare, que é você se religar ao princípio criador. Sim. O fato de você frequentar uma determinada entidade religiosa significa que você segue um dogma, que você segue uma linha dogmática. Sim. Igreja católica, muçulmana, judaica, enfim, todas no mais absoluto respeito. Sim. Mas o fato de você não ter, você não comungar na sua igreja não quer dizer que você seja ateu. Não quer dizer que você não tem uma linha dogmática pré-determinada. Então, o nosso objetivo é ter uma pessoa religiosa, não uma pessoa ligada a uma entidade religiosa. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que tenha uma consciência espiritual. É. Sim. Isso? Sim. Sim. Que acredite que existe alguma coisa mais além do talão de cheque, além das coisas materiais, além da... Da densidade. Da densidade, né? Tá. Então, dentro dessa mesma pergunta que eu fiz primeiro do ateísmo, tem uma outra pergunta muito interessante. E existe maçom evangélico? Tem. Na minha loja tem dois. Na minha loja tem dois. É interessante porque tem, de todas as confissões religiosas, nós temos, a minha loja tem dois evangélicos. Os pentecostais são mais difíceis, mas também tem. Eu tenho um católico que segue a linha jesuíta, que frequenta a missa todo dia. Eu tenho, acho que, dois espíritas. Eu tenho um desses espíritas que é um bandista. Então, nós pregamos a mais absoluta liberdade de crença. Nós exigimos a crença. Entendi. É engraçado. É bem miscigenado lá dentro. A pergunta é feita porque dentro do que pintam a maçonaria, muitos dos que a demonizam são, de boa parte, pessoas que são mais ortodoxas ali, seguindo a religião evangélica. Até as vezes é o católico. Foi o que aconteceu nos últimos meses lá, que apareceu a foto do Bolsonaro na maçonaria. Sim. E muitas pessoas julgaram, falaram que, por ele ser cristão, ele não poderia estar ali. Sim. Não tem cabimento, né? Porque dentro da maçonaria existe... É, vou contar uma história agora aqui. As primeiras igrejas ditas protestantes evangélicas que vieram para o Brasil foi a Igreja Batista. E a Igreja Batista, naquela época, era proibida a prática da religião protestante no Brasil. E, sob pena, existem casos que você vai pesquisar da polícia entrar num local em que estivesse sendo realizado um culto protestante e quebrar tudo, prender todo mundo. Assim como aconteceu também com a Umbanda, assim como religiões ditas espíritas, como aconteceu. As primeiras igrejas evangélicas, as batistas, vieram para o Brasil e funcionaram sob a proteção da maçonaria. As primeiras igrejas se reuniam escondidas da polícia e se reuniam dentro de templos da maçonaria. Templos maçônicos ali. É, dentro dos templos maçônicos. Isso, com o tempo, foi evoluindo. As pessoas têm que deixar de ser ignorantes num determinado momento. Então, mas isso é fruto do desconhecimento. Nós temos pessoas de todas as confissões religiosas. O senhor tem alguma religião? Tem. Pode falar? Eu sou espírita. Espírita? Eu sou espírita. A primeira pessoa que a gente recebeu aqui sobre espiritualidade foi justamente o espírita. Foi um assunto que chamou atenção porque até então também não conhecia muita coisa do espiritismo. Depois ali, é lógico. Mas você já tinha um conhecimento já? Não, tinha um conhecimento, mas assim, muito ralo. Depois de 268 programas que a gente recebeu já de todos os tipos. Mesmo que você não esteja a fundo, você vai ter que saber, mano. A gente já recebeu de todos os estilos aqui. Foi aprendendo por osmose. Vai, vai aprendendo. O pessoal estava perguntando lá em cima, se não me engano, foi o João Paulo. Uma coisa que também é muito polêmica aí, que o pessoal fala. Mulher na maçonaria. Entra, não entra? Qual que é o papel da mulher na maçonaria? A maçonaria, ela é uma associação tradicional que vem da Idade Média. Então começou... Maçom significa pedreiro. Sim, construtor, né? Construtor, pedreiro. Franco Maçom é o pedreiro livre. Na antiguidade, na Idade Média, poucos profissionais tinham a liberdade. Num sistema social que tinha o senhor feudal e os servos, ou você era nobre ou você vivia na escravidão. As únicas opções intermediárias eram o clero e os militares. Dentro disso começou a surgir essas... Eram chamadas corporações de ofício. Era um sindicato dos pedreiros. Porque tudo dependia dos pedreiros. Tudo dependia. Você é um senhor feudal, você quer construir o seu castelo? Você precisa de quem? Você precisa do pedreiro. Você é comerciante, você precisa construir uma ponte? Você precisa de quem? Do pedreiro. Você é um padre, um bispo, um arcebispo, o papa, Júlio II, um dos papas mais conquistadores, né? Ele precisava de quem? Precisava dos pedreiros para fazer as catedrais. Na Europa, as igrejas são fabulosas, né? Sim, é verdade. Então, esse conhecimento, ele começou a ser protegido. E os pedreiros tinham uma característica de... Tinha uma liberdade. Podiam se movimentar, podiam... Com mais liberdade que as outras profissões não tinham. E não tinha mulher pedreira. Na verdade, a história da humanidade... O Brasil, a mulher adquiriu o direito de voto com Getúlio Vargas. Sim, há pouco tempo. No Brasil, a mulher conseguiu a igualdade de direitos com o marido, se não me falha a memória, em 1980. Até então, o marido era o cabeça do casal. Estava na lei. Estava na lei. E também tem essa questão mais tradicionalista. Pouco a pouco, isso vai sendo rompido. Mas a maçonaria, como uma associação tradicional, procura ser mais lenta nas suas alterações.